MÚSICA 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 Eu sou Jesus Santo, e Ele quer me estará, eternamente eu sou. Amém, amém, eu sou o reino de Jesus, Senhor, eu sou o Santo, Santo Deus, poderoso e amor, e Ele me esperará, eternamente eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Amém.